Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal mais bacana do YouTube, tá bom? Vamos tirar aqui uma dúvida sobre Código de Trânsito Brasileiro. Vamos compartilhar aqui a tela do meu telefone com vocês, por isso que eu estou deixando esse espaço aqui. Vamos ver aqui, ó. Falamos sobre crianças que andam em cadeirinhas no carro. Diz aqui, ó. De acordo com o novo texto do CTB, que é Código de Trânsito Brasileiro, a lei 14.071 de 2020 avança de 7 para 10 anos de idade de criança que deve ser transportada obrigatoriamente em cadeirinha, tá certo? Então, de 7 para 10 anos de idade, obrigatoriamente a criança deve andar na cadeirinha. Aí tem aqui, exceção. Exceção são aquelas que já atingem altura de 1 metro e 45 antes dos 10 anos de idade. Então, se uma criança tiver 1 metro e 45 de altura antes dos 10 anos de idade, ela pode recomendar assim a cadeirinha com um cinto de segurança, tá bom? Essa aqui é mais uma dica aí bacana. Se você gostou, comenta, compartilha e deixe aqui a sua dúvida sobre multas, percas de pontos na carteira que o Bacana aqui vai responder para você, tá bom? Valeu, muito obrigado e fui!